Escuta E aí gente, beleza com vocês? Aqui é o Otis Robson, todo leiteiro Gente, meu pai hoje tá muito ocupado, né? Lá no Xerox lá do Brasil, né? Na caixa lotérica E o pai hoje foi lá na caixa lotérica lá, pagar uns negócios lá dos contribuídos Do trabalho inteiro, a justiça que nós vamos trabalhar lá, quando a gente tiver de pelúcia Aqui é o Otis Robson, vamos apresentar vocês um jogo profissional, né? Aqui de caminhão, né? De caminhão Tá vendo as postagens aqui? Essa aqui é pra coisar Aqui ó, tá vendo? Tá aí seu caminhão, né? Eu vou dirigir um caminhão desse aqui Da Skavia, Skania, né? Skania, nome do caminhão, tá? Então, é muito fácil entender as fases do jogo, né? Aqui ó, o Otis Robson, o leiteiro, tá? O Ben, meu pai, hoje saiu bem cedo hoje Pra resolver umas contas lá com o Pet Nuz Ele tá muito ocupado Aí ele foi lá com o Pet Nuz Hoje é sexta, né? Isso é muito cedo, o Juan tava aqui Então tá, isso aqui é pra buzinar Vamos ligar o motor do seu caminhão Vamos ligar o motor e ir ligando as faróis aqui, né? Aqui é pra... Entendeu? Então tá Em uma condição, o jogo, né? Está aí aberto Isso aqui é pra desligar É pra desligar, viu? Isso aqui é pra ligar Viu? E aqui é pra resolver os contatos do caminhão Vamos andar aqui Vamos aproveitar uns 15 minutos aqui andando Aqui ó, o Otis Robson, o leiteiro, tá? Eu vou virar, tá? E daí nós vira E nós siga lá na direção onde o mate foi Vamos lá Ixi! Seguir essa reta aqui Eu tenho um carro também, mas isso aqui é difícil Vamos lá, gente É 15 minutos de jogo Parada 80 km por hora Não pode alcançar o mate de diversidade Porque uns bugging fica às vezes aí no mundo, sabe? Esses pretos aqui ficam aparecendo É bugging, mas não tem mais nada não O carro tá lá na frente Dá licença, tá aí, rapaz? Deixa eu atrapalhar esse carro aqui Pronto Daí eu vou enxergar a gasolina, viu? Primeiro Pra não perder tempo Tem um maluco aqui na frente Tem um maluco aqui na frente, gente Tem alta condição Eu tô em alta qualidade Mas o que eu vou ter que fazer Ó, maluco aí Ê, maluco Esse direção onde o mate foi Olha só, gente Que jeito que tá ficando esse jogo Olha só, gente Mas que bugidade Treia Isso Isso, carota Sem bater Sem bater Pelo amor de Deus Sem bater Isso Sem bater Porque senão Pede o jogo Né? E o jogo tem que ficar mais ativo ainda É alta estrada, meu irmão Vamos seguir reto Vamos ultrapassar aquele carro lá Eita, na frente desse carro Ultrapassar ele Vou Eu vou Ultapraçar Ultapraçar Ultrapassar Não é trapacear, não Não é trapaceiro, não Vamos lá As regras do jogo Tá indicando Você pode indicar A regra do jogo Gente, mais tarde Tem mensagem do Ben, viu Como ele ganhou Na caixão Daquela do Pet News Tem que mais tarde Tá? Tem mensagem do Ben Toro Robson, meu pai Que vai gravar aqui Que o Ben, né? Tá reduzindo Ó, tem Barça de carro Então eu tô ultrapassando Aqui de boa Ó, tem Sai dali Vou Naquele lugar Tem mais Sai daqui, né Gente Se não Ultrapassar Um limite De velo de trânsito Né? Que conhece bem Sua habilidade De trânsito É um único Um fato Que você Sabe Saber A regra Porque você Não tá Trabalhando melhor Assim No volume De velocidade Você tá cansando Várias técnicas De motorista O grande retáculo É pra você Induzir O tanto que você é motorista Do resto da sua vida Né? E entender o tipo Desses tipos De motorista Bem exato Né? Pode ir virando Espero pra mim Não E entender Vários Conjuções Né? Porque Motorista Assim Que habilita Tem capacidade Né? Tem alta geração Dos seus mundos Eternos Né? E tem mais Facilidade de hoje Porque tá gravando E se as coisas Ferem bem ativas Ainda Pode Comemorar Né? A chance De ser um motorista É bem ativo Entendi Ó Recarga Combustível Recarga Combustível De Recarga Combustível Seu combustível Tá doendo Tem que apagar Aqui Vou tirar mais Marqueta Rapidá Recarga Recarga Robuxível Desliga o motor Né? Vou desligar Aqui Carga Combustível Fácil Deve apertar Aqui Ó Tem zero Km de combustível Tem muito ainda Gente Então vamos esperar O que? Né? Aqui pra você Induzir Né? Deve fechar Sozinho Quer ver? Ele tá Induzido Então tem muito Combustível Vamos esperar Vamos botar Freio na marra Então eu tô indo Imbora Vamos lá Tô indo Imbora Daqui Vocês não querem Pagar um combustível Mas não tem Como o carro Aportar combustível Aqui Porque tem que andar Várias instituições Pra continuar falando Medo aqui Sempre Que quer dirigir Melhor Que habilitar Né? Que fazer o melhor Ainda De motorista Legal Né? Pode conhecer E pode ficar Até atento Sobre isso Aquilo que ocorre Muito bem Né? E faz propostas Legais De trânsito Como ele sabe Né? Como ele tem capacidade De ser um trânsito Melhor Né? Se esse motorista Sempre não dá Muito jeito Não Eu quase Bati no carro Aqui Encostei nele Eu quase Encosto Eu e o No carro Aqui Então Se a pessoa For muito Agênica Daquele trânsito Possível O Tivo Tá Moturando O Tivo Tá Induzindo Motorista Né? Portanto Dele mesmo Seja bem Induzido Isso E se ele For capaz De Induzir O trânsito Fazer Bem Né? Para que ele Seja um trânsito Melhor Seguro Melhor Né? E faz O motorista Ser legal Demais Porque Está Induzido O motorista Né? 15 minutos Para o vídeo E se ele Não Postou Bem Adiante A dele Se arrepender O motorista Que tem Que se Se habilitar Bem Passar De Bem Passar O futuro Né? Vai passando Dos 80 Ele vai Reduzindo Né? Vai passando Dos 38 Porcento Né? Fazendo Melhorias De trânsito Melhor Para quem Procura Ser um Trânsito Melhor De sempre E ser Bucuzá Né? E aqueles Coisas Também Se você For Atento A isso Ele vai Te dar Contra Poder Na Ação Do Trânsito Melhor Dá uma Paradinha Tem Uma Coisa Ali Se não Pode Tomar Trote Para o Caminhão É Então Gente Se o As pessoas Não tem Habilidade No trânsito É Induzir Né? Aqui Não pode Passar Deus Credo Aqui É Ransal Então Dá Marcha Ré Meu filho Aqui Ó Altura Altura Maiama De 21% Vou virar Para Socar Ixi Vou Dar Uma Olhada Passar Pedalinha Gente Gente Esse aqui É meu Caminhão Viu Aqui Não pode Passar Antes Tem Para Caminhão Aqui Gente Não tem Nem Coisa De Caminhão Aqui Manual Caminhões Também Pode Passar Aqui Não Lembra Não Bante Tarado Deixa Eu Ver Caminhões Também Pode Passar Vamos Lá Abre Ó Tarefa De Pedágio Isso Caminhão Isso Pode Avaliar Caminhão Agora Tô Numa Zona Bem Distante Daqui Vamos Botar Freio E Acelerar Para Achar Uma Saída Se Meu Combustinho Vai Acabar Então Vamos Lá Gente Continua Falando Aqui Sobre O Trânsito Que O Motorista Tem Que Se Avalitar Sempre Se Ele For Da Ordem De 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 Se Tiver Da Ordem É Resuzir É Pegar Trânsito Leve Se Eu For Para Trânsito Não Pode Ir Bebendo Meu Pai Disse Né Gente Senão As Regras Não Estão Militar Não Estão Facilitada Nada Porque As Pessoas Sempre Pegam Trânsito Na Estão Tomando Multa Então Se Aquele Que Não Tiver Muito Habilitado Se Aquele Pode Aviar No Motorista Sempre É Motorista Sempre E Se Ele For Habilitado Não Tem Importância Nenhum Se O Jogo For Caminhões Simulador Simulator Simulador Depende De Algumas Coisas Né Que Está Alterado No Jogo Mas Se Você Continuar Falando Menos De Né Como Ele Pode Se Adaptar Também Né De Trânsito Melhor Né Fazer Um Trânsito Tranquilo Bem Relaxado Né Pô Alguém Que Pode Dirigir Bem Ouvindo Música Essas Coisas Sem Ouvir Celular Com As Duas Mano Volante Aí Sim Que É Trata Bom Né Gente É Muito Bom Esse Tipo De Coisa Né Relaxante É Magnífico Né É Seriamente Que Eu Posso Dizer Então Para Não Dizer Um Pouco A Menos É Bom Falar Coisas Ruins Não É Bom Falar Coisas Ruins Que Coisa Boa Eu Tô Tomando Multa Aqui Sem Nada Sem Nada A Vem Não Tô Vendo Tomando Multa Aqui Não Tô Vendo Eu Vou Me Estacionar Viu Para Terminar O Vídeo Então Daquela Multa Que Você Passou Naqueles Tempos Passados Né Ou Seja Geração Do Emprego Melhor Ou Geração Do Emprego Magnífico Pode Adertar Mas As Coisas Pode Ficar Tempo Ainda Se Falado Bem Do Trânsito Ele Tive A Pedeção Pro Negócio Seu Negócio Tá Induzido Tá Falhado O Apóstolo Então Tá Então Induziu Do Caminho Cetragem Pelo Amor De Deus Né Gente O Vídeo Terminando Por Aqui Se Gostou Do Vídeo Avalia Mais É Um Passeio De Carro Caminhão Induzadas E Esse Passeio Foi Comercionante Então Que Gostou Do Vídeo Avaliar Mais Né Então Se Se O Vídeo For Mais Ativo Ainda Né Então Gente Se O Vídeo For Mais Ativo É Poderia Aduzir Né Fica Bem Enorme Se O Vídeo For Grande Essas Coisa Né Então Tá Deixa O Like Comente E Se Inscreva No Canal Do Watch Sob Su Tchau Fala Pus